Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser o 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda vida. Oi, pessoal. Eu sou Jamilie Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do InfoMoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos falar tudo sobre a profissão de corretor de seguros. Trouxemos profissionais da área com perfis variados para explicar como que funciona a atuação do corretor, como se preparar para ingressar nessa carreira, quais são os desafios, qual é o papel no atendimento ao consumidor e muito mais. Fica aqui comigo que, depois da vinheta, tem o papo completo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto, hoje tenho três convidados aqui na minha mesa. Vou apresentar para vocês para a gente começar essa conversa. Aqui na minha frente tem o Leandro Giroudo, que é proprietário da Lemo Consultorim Seguros. Oi, Leandro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Jamilie. É um prazer estar aqui com vocês, falando para esse público maravilhoso. Muito obrigado. Legal. Do lado do Leandro, tem a Stephanie Zalkman, que é advogada e diretora da UIS Corporate. Seja você também muito bem-vinda aqui, Stephanie. Obrigada, Jamilie. Um prazer estar aqui com vocês, falando sobre o corretor de seguros como um todo, que é onde eu me encontro há 20 anos. Então, vai ser uma honra estar conversando com esse público hoje. E aqui do meu lado, eu tenho o Boris Berg, que é presidente do Sindicato dos Corretores do Estado de São Paulo, o Sincor São Paulo. Oi, Boris. Seja bem-vindo também aqui à nossa mesa. Obrigado. Obrigado pelo convite. Também aqui, meus companheiros de longa data. Prazer estar com vocês aqui. Legal. Eu queria falar um pouquinho, antes da gente começar aqui, eu vou aproveitar pra dar os parabéns pra vocês, porque nesse ano, agora em 2024, a lei que regulamenta a profissão de corretor de seguros está fazendo 60 anos. Vai fazer, na verdade, em dezembro. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho da experiência de vocês, né? E vou começar com uma pergunta pra todo mundo aqui, pra gente fazer a primeira rodada e depois ir esquentando essa conversa. Legal. Qual que é o papel do corretor hoje no atendimento ao consumidor? Bom, eu sempre falo, Jamilie, que ninguém vai pra faculdade ou nasce querendo ser corretor de seguros. Eu acho que isso é um ponto que a gente ainda precisa difundir e já melhorou bastante no nosso mercado esse posicionamento, essa visão, esse interesse. Bom, eu mesma sou formada em direito, fiz economia e finanças, contabilidade e finanças e nunca pensei em ser corretor de seguros. Mas o que eu posso dizer é que depois que você começa nesse mercado, você não quer nunca mais sair. Que é o meu caso, que eu vou fazer já há quase 20 anos. Eu passei por seguradoras e já estou no mercado de corretagem de seguros há bastante tempo. E eu acho que o papel do corretor de seguros, ele vai muito além de só vender produtos de seguridade. Eu acho que ele vai ali, tem um cuidado muito grande com as empresas, com o consumidor. Então ele é o cuidar, é o oferecer um produto que seja de qualidade e que vai ali de alguma forma proteger seu patrimônio, a sua carreira, a sua vida, a sua saúde, seu carro. Então eu acho que a gente tem ali um papel hoje importante de difundir mais o nosso mercado como um todo. Porque realmente o corretor, ele tem um papel muito grande na vida das pessoas e da sociedade. Até complementando, né? A fala da Stephanie, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é mais importante que o seguro que você contrata é o corretor que você escolhe. E nesse nosso ramo, eu sempre falo que muitas vezes existe muita comparação. Então quando falam assim, a seguradora A é a melhor que a B, a seguradora B é a melhor que a A, o que é o melhor seguro, qual que é o melhor? E eu sempre falo, quando a pessoa pergunta o que é o melhor, o seguro A ou o seguro B, eu sempre falo, mas quem que é o corretor? Começa pelo corretor, porque o corretor é o que vai dar o caminho e te levar para a melhor solução. Eu falo que nós estamos num ramo privilegiadíssimo, porque são poucos ramos que você consegue vender o mesmo produto para o mesmo cliente todos os anos. Então o corretor, principalmente o corretor novo que está entrando nesse mercado, se ele tiver um pouquinho de paciência e entender como que funciona o nosso mercado, ele tende a trilhar um caminho de muita excelência e de muito sucesso, trabalhando esse cliente no médio e longo prazo. Nós vivíamos numa era da transação e hoje nós vivemos na era da relação. E esse relacionamento tem trazido muitos bons negócios para os corretores, tanto antigos quanto os novos que estão entrando no mercado. Eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, porque eu mesmo tenho vários seguros, eu não tenho um só. E depende muito do feeling do corretor, me trazer o que eu estou precisando naquele momento. É isso aí, o corretor tem esse papel, então o mais importante que o seguro que você contrata é o corretor que você escolhe. Ele vai te dar direção e ele vai te levar para o melhor produto e para a melhor solução para você, para a sua família, para a sua empresa. Legal. Jamile, não esquenta aqui, você falou que eu sou um bom contador de causas e eu vou tentar não decepcionar nem vocês, nem os meus dois amigos. Por favor. Eu vou dizer para você, o dia que eu senti que ser corretor de seguros era importante. Eu tenho 47 anos de corretagem de seguros, calma, estou um pouquinho mais velho do que os 47, mas eu fui convidado para um casamento de um cliente. Quando chegou no casamento do cliente, as mesas eram marcadas, os lugares eram marcados. E eu fui para uma mesa que eu não conhecia ninguém. Só que quando o meu segurado com a esposa vieram cumprimentar, fizeram a apresentação. Estava lá o advogado, estava lá o consultor jurídico dele e estava o corretor de seguros. Eu falei, puxa vida, eu estou no mesmo patamar de pessoas que têm a confiança desse nosso segurado. Então eu me senti ali super reconhecido. Pode parecer bobagem, mas acredita que aquela noite eu dormi feliz. E eu acabei de sair de uma visita, na minha idade eu já preciso tomar cuidado com as histórias longevas, onde eu disse para o segurado, é uma conta nova, e eu disse para ele, fulano, muito obrigado, você está entregando a tua vida nas nossas mãos. O teu patrimônio pessoal, o patrimônio da tua empresa, o teu seguro, todos os teus seguros, você está confiando em mim. Então, muito obrigado por essa confiança. Essa é a importância, é quando alguém confia em você, tanta coisa. Qual que é a importância do corretor estar ali bem alinhado com esse perfil, entender o perfil do cliente? Até como você falou, olha, você está entregando a sua vida para mim. Muitas vezes é isso mesmo, porque se é um seguro de vida que você está comprando... Claro. O que é? Como que o corretor atua em prol do consumidor? Para quem não conhece, nunca teve uma conversa mais profunda com o corretor? Ou enfim, nunca comprou um seguro porque nunca entendeu muito bem como é que funciona essa relação? Dá para vocês explicarem um pouco, assim, para a gente de uma forma breve? O corretor, ele tem que entender se ele vai ser um especialista ou um generalista. Se ele é um especialista, ele vai saber tudo daquilo que ele resolveu ser especialista. Se ele é um generalista, ele tem que montar uma equipe para dar suporte aos clientes que ele trouxer. Ou, o que está muito comum, muito em voga, é fazer uma parceria. Vou fazer uma parceria com o Leandro, que é show no saúde. Pronto, eu vou entregar o meu cliente, vou fazer aqui um contrato de parceria e nós vamos desenvolver. E funciona muito bem. Funciona muito bem e você não tira o foco, nós já falamos sobre isso e tal, e você não tira o foco daquilo que você sabe. A partir do momento que você escolheu esse caminho, vai estudar. E quando eu digo estudar, é marketing, é marketing digital, é como é que se vende hoje, que é diferente da minha época. A gente conversa muito por isso, que eu aponto ela também, eu conheço há muito tempo, ela ainda é, mas ela era criança, porque hoje ela é uma jovem. Mas vai estudar. Quando você for falar de um seguro garantia, saiba o que você está falando. Mas se você estiver falando com uma pessoa física, fale do Previdência, fale de um consórcio, fale do seguro de vida, fale das doenças em vida que tem tido. O saúde tem crescido mais do que os outros ramos, mais do que o automóvel. Então, entenda aquela necessidade. Movimentou 411 bilhões em 2013. Mas a grande dica que eu daria, e poucas pessoas, pouquíssimas, tem facilidade de aprender isso, escute. O cliente fala absolutamente tudo para você. Se você prestar atenção enquanto ele está falando, você não vai errar na sua sugestão. Uma vez a gente teve aqui um episódio, antes de passar para vocês, com o Newton Molina. Obrigado pela comparação. E eu lembro que ele me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Que é assim, o corretor, o cliente com o corretor, é quase uma consulta médica. Você conta ali tudo o que você está vivenciando. Entrevistar o Molina não é para contar. Por favor, gente, quem não viu ainda esse episódio, vai lá ver. Não percam. Depois que encerra esse, vocês vão lá ver aquele. Pode ser certeza que hoje à noite eu... Vocês concordam com isso? Por que é quase uma consulta médica? Até pegando o gancho que o Boris falou, essa questão de você perguntar, de você conhecer o seu cliente, vai te gerando mais informações. E essas informações, para quem está no nosso ramo, vai te gerando, no próprio corretor, conhecimento sobre o seu cliente. E o próprio corretor já vai entendendo que existem oportunidades ali. Às vezes um pai com filho, uma empresa que muitas vezes não tem um seguro de responsabilidade civil, muitas vezes que não tem um seguro empresarial adequado. O corretor, quando ele vai conversando, quando ele vai perguntando, ele mesmo já vai entendendo oportunidades. O ponto principal, é o que o Boris falou, é em relação ao corretor em si, de ele ser ou especialista ou generalista. E aí existem esses dois caminhos a trilhar. Ou você faz uma parceria, ou você monta uma equipe, para você poder dar conta desses clientes. Eu tenho até uma curiosidade que eu falo bastante, que nós temos 18 ramos de seguros ativos lá dentro da corretora. É bastante. É bastante. Desde um seguro saúde, que é o nosso core business, até um seguro pet, um seguro de celular, um seguro de consignado. Então, são mais de 60, né, Boris? É por aí. Que nós temos em relação ao mercado. Até meia hora atrás, sim. Hoje já deve ter um novo. Mas conta da sua mãe o que ela fazia e a transformação que você fez também, de buscar esses outros ramos. Eu acho importante você falar. Isso. E isso é bacana, até para complementar. E eu falo que nós temos 18 ramos ativos. E eu, Leandro, nunca fechei outro ramo sem ser o saúde. Eu nunca transmiti uma pólice de auto. Eu nunca transmiti uma pólice de residencial. Eu nunca transmiti uma pólice de pet. E o que eu quero transmitir com isso para o corretor, até alinhado na questão do crescimento e muitos corretores que são generalistas acabam absorvendo toda essa demanda e não conseguem dar conta, é que você não precisa saber tudo. Você só precisa ter quem saiba. Foi um dos pontos aí que eu comecei a entender um pouco melhor sobre essa questão para poder trabalhar o crescimento. Então, ter pessoas dedicadas, alinhadas com alguns produtos específicos e gerando oportunidade para os nossos clientes. Falando da sua mãe, a corretora era da sua mãe? A corretora era da minha mãe. Eu jogava bola profissionalmente. Tentou ser goleiro. Eu estou aqui para dedurar todo mundo. Eu conheço a vida dos dois. Mas é mais seguro trabalhar com seguro, né? Do que ser goleiro. Eu falo que eu vim de um sonho, que era ser jogador de futebol. Ele era melhor corretor do que ele era goleiro. Com certeza. E é uma frustração, querendo ou não, você tem que lidar com isso quando você para de jogar bola. Ou muitas vezes alguém que tem uma mudança de ramo aí e muito brusca. Você tem que lidar com essa questão da frustração. E para mim, no início foi um pouco frustrante. Porque você quer ser jogador. Você insiste nisso. Mas num outro ponto, a parte financeira falava mais forte. Claro. A responsabilidade falava mais forte. Eu falo, meu, até quando? Então, eu parti para esse ramo. A minha mãe vendia plano de saúde. E eu entrei nesse ramo aí ouvindo. A sua mãe já lidava com a área de saúde. Então, é realmente uma área que vocês gostam, praticamente. Bastante. Então, ela começou ali em 96, mas eu só fui entrar nesse ramo em 2002. Mas eu falo que de 2002 até 2009, foi quando eu montei a corretora e iniciei essa oportunidade de estar empreendendo. E isso é bem bacana, porque muitos corretores, a maioria empreende hoje de uma forma bem legal no nosso ramo. Mas só em 2018, através do autoconhecimento, do estudo, do autodesenvolvimento, que eu pude explorar melhor esse nosso ramo. Olhar melhor as oportunidades que o nosso ramo oferece e poder crescer. E aí você foi trazendo outros segmentos do seguro para atender, foi isso? Exatamente. Então, eu levo isso para todos os corretores, dentro de todas as aulas que eu dou, dentro de todas as palestras que eu falo, que o corretor tem que se autodesenvolver. E dentro desse meu desenvolvimento, eu pude entender melhor as oportunidades. Eu tinha um sócio, em 2020 eu comprei a parte dele. E de lá para cá, nós de quatro funcionários, que nós tínhamos ali em 2020, para 2023, nós estamos com 35, crescendo e olhando para os outros ramos, olhando para as oportunidades de uma forma bem otimista. O nosso setor é otimista, né? O crescimento em 2030, a gente quer ter uma, se eu não me engano é 10, 11% do PIB, até 2030 é uma fatia muito grande. Vai ter muita oportunidade sendo gerada nos próximos anos. Eu vou até puxar um gancho aqui que você falou de crescimento, para trazer o número de profissionais que essa área tem. Então, hoje, são mais de 124 mil profissionais ativos, de acordo com dados da SUSEP, que, para quem não conhece, é o órgão que regula esse mercado, tanto seguradores quanto corretores. E esse número teve alta de 21% em relação a 2020, quando eram pouco mais de 102 mil corretores. Então, para ilustrar aí o que você trouxe, né, Leandro? Olha só, então, até trazendo um pouquinho dessa questão da especialização, hoje, como corretora, trabalhando, sendo sócio e trabalhando numa corretora de seguros, a gente olhou muito para o setor. Então, temos diretorias comerciais hoje que são especializadas em cada setor para vender um produto que seja adequado para aquela empresa que está comprando. Então, a gente tem ali foco em agro, alimentos e bebida, químico e farma. Então, profissionais que vieram deste mercado, que conhecem as necessidades de cobertura, de clausulado, para que aquela empresa que contrata o seguro para ela, saiba que ela está tendo ali uma consultoria de alguém que entende da dor dela. Então, uma diretoria... Fala a mesma língua dela. Fala a mesma língua. Então, a gente falando desse lado... Ela já passou pelos problemas ali dela, né? Exato. Ela já estava do outro lado. Então, hoje, tem uma diretoria que foca em bancos, serviços e varejo. Essa pessoa veio do mercado financeiro, trabalhou no ramo varejista e entende as dores daquelas empresas. Então, quando você fala em especialização, como corretor de seguros, você entender a dor daquela empresa, o que ela precisa e aonde que estão as falhas, aonde que estão as lacunas que, de fato, você vendendo um produto para ela, você vai levar uma melhor especialização, um melhor entendimento das necessidades. E aí, se eu falo não só de setor, mas de produto, que foi uma das grandes novidades que nós levamos dentro da corretora para o cliente, que hoje eu tenho áreas de produtos. Então, são pessoas especializadas em cada produto. Eu sempre falo, você quer ser elefante branco, né? Que é o cara que entende e conhece daquele produto, ou generalista. Então, a gente acaba trazendo uma especialização, conhecimento do produto que você vende, sabendo que quando você estiver colocando aquela contratação, ela vai ser a melhor e mais adequada. E olhando também para essa questão da necessidade de ser um corretor que tenha a habilitação, eu estou há quase 20 anos no mercado, não tinha até agora, não tenho ainda, mas estou buscando a certificação e a habilitação na SUSEP. Eu sou sócia de uma corretora, eu sou diretora responsável por toda a parte técnica da corretora, e eu não era habilitada. Então, foi uma necessidade que eu tive até para conhecer os demais ramos, né? Então, entender um pouco mais de prestamista, capitalização, meu Deus, previdência, foi um mundo à parte para mim. Você está falando dessa questão de especialização, de habilitação e dos diversos ramos, né? Eu queria que vocês falassem um pouco como é que funciona essa habilitação, porque eu sei mais ou menos, tem até uma expressão que eu ouvi... Não vai usar SUSEPINHA. SUSEPINHA, SUSEPON. SUSEPINHA, SUSEPON. SUSEPINHA, SUSEPONHA. SUSEPINHA, não pode. Eu queria que vocês explicassem para quem está ouvindo a gente, né? Qual que é? Como é que é? Vamos ver a questão de formação. Eu sou suspeito para falar que eu sou professor da escola, né? Então, eu fórmula... Então, pronto. Melhor pessoa impossível. Eu estou estudando para fazer... Aqui, eu faço a prova agora na próxima habilitação. É em junho, né? É julho. Julho. Comecinho de julho. Então, me certificarei, com certeza, na SUSEPONA. A SUSEPONA. Plena. Plena. Então, se Deus quiser, passarei e me habilitarei em todos os ramos. Mas acho que como professor, o Leandro pode trazer muito melhor, né? E ela não perde a humildade. É fera essa menina. Conheço ela. Olha, depois eu vou querer saber a nota, hein? Pelo amor de Deus. Ah, eu aposto. Eu fecho a porta. Vai acabar e tá. Ó, mas eu vou falar para quem acha que é fácil, não é não. Não, não é. Não é fácil. Ela requer bastante desempenho, bastante estudo, porque... Mas qual que é a diferença? O que é a SUSEPONA e o que é a SUSEPONA? Porque são dois módulos, né? A gente fala primeiro que a SUSEPONA, que é o módulo de capitalização, previdência, saúde suplementar e seguros de pessoas, né? Onde a pessoa, ela se habilita para trabalhar com benefícios, né? E quando nós falamos benefícios... Traduzindo. No nosso ramo de seguros, a gente fala desses produtos, né? Que são os produtos mais voltados para prestação de serviço. Então, os planos de saúde, seguro de vida, capitalização, previdência, são todos conhecidos como benefícios. Então, você finalizou esse primeiro módulo, você já pode trabalhar habilitado no nosso ramo de seguros cadastrando... Já pode montar uma corretora só para esses ramos. Só para esses ramos. E aí, quando você vende, vai ali o seu número na pólice, né? Junto com... O seu nome da corretora. Posterior, isso você tira a SUSEPONA plena, que aí envolve os outros ramos, que aí entra auto, transporte, agro... E aí, esse segundo módulo, ele é um módulo mais extenso. Isso. O primeiro módulo, ele dura aproximadamente de dois a três meses. E os outros módulos, uma média de seis meses, né, Stephanie? Isso. É uma certificação do que você tira durante um ano, né? Sendo que um módulo vem seguido do outro, por isso que você requer muito empenho, muita dedicação. E esse módulo, você estuda para fazer a prova no fim? Ou tem provas durante os módulos? Não. São quatro dias de provas que você faz. Então, a primeira, né? É capitalização e... Seguro de pessoas, saúde, previdência. Aí, o segundo dia tem a parte de operações, financeiro, que é um pouco mais abrangente da atuação do corretor. E aí, depois, são mais dois dias de demais ramos, que aí entra a parte de patrimonial, outros ramos, seguro garantia, transporte, automóvel. Então, que aí é a continuação. Então, são quatro dias de prova. A prova, hoje, ela é online e dizem que ela é bem difícil, porque você não pode olhar para o lado, não pode olhar para cima. Então, já estou preparada, espero que esteja preparada aí para passar por essas provas. Eu queria falar sobre renda. Quanto que ganha um corretor? Quanto que dá para tirar por mês, sendo corretor? Olha, se você for um corretor novo, entrei no mercado agora, eu sempre falo da questão da recorrência, né? Como nós falamos lá no início, que é um ramo privilegiado que você tem a oportunidade de vender para o mesmo cliente o mesmo produto todos os anos. Então, acho que se ele entender como que funciona esse processo, ter um pouco de paciência, entender que o ramo de seguros é muito extenso, se especializar, estudar, o mundo é infinito, possíveis ganhos, assim, é muito grande. Mas, se você for um corretor novo, eu acredito, né, por mim mesmo, chutando aqui, que ele conseguiria tirar pelo menos de 5 a uns 10 mil meses, assim, num período razoável de trabalho, tá? Posterior a isso, vai depender muito da dedicação dele. Da carteira que ele for formar, né? Da carteira que ele for formar e do que ele quiser, né? Como a gente falou lá no início, se ele vai ser um corretor generalista, se ele vai trabalhar sozinho, se ele vai ter equipe, né? Porque o corretor, ele passa a virar um empreendedor, então ele tem que fazer uma gestão de uma equipe, né? E sua margem dele diminui, então, porém as oportunidades aumentam, tem todo um processo de entendimento em relação ao que o corretor quer, tá? Mas eu colocaria aí como um ganho bom, mas com possibilidades infinitas. Isso sendo, tem numa corretora própria, né? Uma corretora própria. Estando numa outra corretora, numa corretora grande, por exemplo. Falando de uma pessoa que vem a trabalhar dentro de uma corretora corporativa, né? Que é o meu caso. O que é interessante? Que você tem um salário, que geralmente é um salário bom de acordo com o cargo, né? De acordo de como você entra na companhia. Mas o bacana é que você consegue ter um variável com o que você vende. Então, quanto mais você vende, mais você ganha. E um bônus, considerando a rentabilidade da unidade de negócio e da companhia. Então, se a companhia bate a meta, a unidade de negócio bate a meta, todo mundo tende a ganhar mais. Então, eu friso bastante. Poxa, eu fiz contabilidade, finanças, direito. E eu não consigo sair do mercado de seguros porque é um mercado que valoriza, de fato, a carreira. Então, tem uma possibilidade grande de ganhos, né? Então, desde um assistente a um diretor, você tem uma possibilidade de ganhar mais de acordo com o que você faz, com o que você entrega. Então, no final das contas, é a especialização, o seu conhecimento. E o quanto você vai gerar ali de valor para o seu cliente vai trazer, obviamente, uma remuneração muito melhor. O seguro vai devolver para quem estiver entrando a remuneração. Depende, claro, do que você falou. Concordo com os seus números. Mas eu quero deixar um conselho. Existe um momento em que o corretor que está começando, ele se enrosca porque ele tem que fazer tudo. Então, não esqueça, corretor, interessados na corretagem, de empreender. A hora de colocar uma moça que não sabe nada que você vai ensinar, um rapaz que você vai ensinar o automóvel, vai ensinar a fazer aquilo, talvez, que é mais burocrático, liberar o teu tempo. Isso é plenamente factível o que eu estou falando. O corretor começa, pouquíssimo tempo depois, ele, mesmo com toda a tecnologia, esse exemplo eu uso desde que não tenha tempo, ele se enrosca. Porque ele tem que atender o sinistro, ele tem que ver se vê a vistoria, o pagamento que não foi feito. É uma empresa, né? Exatamente. Ele cobra escanteio só para cabecear. Se ele quiser que o seguro devolva comissões, remunerações, premiações, ele também tem que investir. Não tem lanche grátis, não tem almoço grátis. Ele tem que investir. Tem um monte de aplicativo para fazer quase tudo. Eu queria que vocês falassem um pouco como que vocês têm lidado com isso, com esse uso da tecnologia, para angariar clientes, para manter clientes, para se relacionar com a seguradora e, enfim. Eu vou puxar a fila porque eu sou mais antigo e o impacto da tecnologia é terrível. A geração Z, o cara... Então, eu tenho um desafio constante e você sabe disso, de aprender, de brigar por isso. Nós estamos num outro mundo e ainda tem corretores que não estão nesse mundo. Você acha que a gente está numa transição de geração, Boris? Muito rápido. Muito. Mas muito rápido. Tanto no marketing de venda, na questão de gestão da corretora, na questão da sucessão da corretora. O corretor de seguros precisa ficar esperto porque essas mudanças estão vindo muito rápido. Você mesmo, sua mãe, para assinar um contrato de seguro, tinha que pegar o contrato, o papel e ir até o outro lado da cidade e tal. Ou passar um fax, né? O fax já veio depois. E se ela errasse, ela tinha que voltar, tinha que voltar. Hoje você assina digitalmente, online. Pelo celular ali, né? Mas hoje eu assinei um contrato de 20 páginas e eu queria matar quem fez isso. Coisa de advogado. Advogado ou advogada. Exatamente. Então, é iminente a entrada. Você foi muito feliz na sua colocação. Tem que ser já. E principalmente quebrar a barreira. Não pensa você quando eu chego num prédio como esse aqui e eu falo assim, lá vem, né? Porque é tudo. Quer ricor de entrada? Eu sempre acho que eu não vou entrar. Eu entro. Mas é mais difícil, né? E nós temos que formar pessoas dentro da nossa equipe que entendam perfeitamente isso. Hoje o jovem, ele não quer conversar. Hoje a gente renova seguros empresariais, automóvel. Então, todos os seguros a gente renova por WhatsApp. Se você me perguntasse isso há 40 anos atrás, ia falar que você estava... Tem gente que não gosta que liga mesmo, né? Não quer mais. Não quer mais. Mas eu vou além ainda, Boris, porque hoje a tecnologia, ela desenvolveu com a pandemia ainda mais rapidamente, né? Hoje eu tenho alguns sistemas de venda de produtos na ponta. Então, você consegue contratar um seguro garantia, que antigamente era super complicado uma colocação na seguradora, em 10 segundos. Então, a tecnologia, ela evoluiu muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente ainda tem alguma deficiência em razão de segurança da informação. Então, eu acho que a gente precisa, o corretor precisa se especializar. Então, eu estudo muito. Eu sou super... Eu sou muito caixinha. CDF. Eu sou CDF mesmo. Então, eu estudo. Mas eu ainda tenho um pouco de insegurança em relação ao como você consegue trazer essa tecnologia de forma segura. De forma que o cliente esteja comprando... E que não ache que é golpe. Exatamente. A inteligência artificial tem sido uma das coisas que eu mais tenho tentado estudar e tentado entender. Ela é gigante. Enorme. Ela é incrível. A gente está fazendo um teste com inteligência artificial generativa. Que é aquela inteligência que ela vai aprendendo. É tipo o chat GPT, assim. Ela vai aprendendo. E é incrível. A gente está fazendo um teste com consórcio e com seguro odontológico. E no seguro odontológico você contrata sozinho. Porque existem ferramentas hoje que te dão essa liberdade. Mas eu acredito que no nosso ramo de seguros também a tecnologia... Existem tecnologias que são mais avançadas para uns produtos. E tecnologias que ainda estão engatinhando para outros produtos. Uma delas é o saúde. O saúde ainda a gente tem muito problema em relação a isso. É um trabalho muito repetitivo, mas que eu acredito que num curto, num médio prazo a gente vai melhorar bastante. Mas diferente de um seguro automotivo, de um seguro garantia. Um celular. De um celular que é muito rápido. O massificado vai ter mais vantagem. Vai ter mais vantagem. Vai sair primeiro, mas o resto vem atrás. Então o corretor tem que estar ligado. Porque uma hora ele vai no manual, uma hora ele vai no celular. Dependendo do ramo. E você tem que saber como esse cliente gosta de falar com você. Acho que é um grande desafio. Eu falei em escutar. Perceber como ele gosta de falar é fundamental. E o papel do corretor ele continua sendo fundamental. Que foi o que o Leandro falou no começo. Da relação ali de fato de você poder ligar, pedir uma ajuda. E esse corretor entender as suas dores continua sendo fundamental. Então eu acho que o papel do corretor de seguros ele não morreu, não vai morrer. E muito pelo contrário. Eu acho que a tecnologia ela vem para amparar, ajudar, facilitar. Mas sem tirar ali o nosso conhecimento e o nosso relacionamento direto com o cliente. Que ainda é necessário e fundamental. Tem que ajudar a traduzir o seguro. Perfeito. O que o consumidor está comprando. Na linguagem que ele quer. Que ele quer. E no canal que ele quer. E essa afirmação que você fez, obrigado. Porque todo mundo me pergunta. O corretor vai acabar? Não. O corretor não vai acabar. Vamos aproveitar. Se eu não falo aqui, senão os caras vão me comprar também. Corretor não vai acabar. Não vai. Queria que você me falasse, Boris, e vocês também. Qual vai ser a participação do corretor nesse Open Insurance? O que eles podem também esperar desse ecossistema? Eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho mais dúvidas, mas muito mais dúvidas do que certeza. Primeiro questionamento que eu faço é... Aonde isso já deu certo? Em que país isso já deu certo? A gente não sabe. Ou seja, nenhum. Dois. Quais os produtos que poderão ser atingidos na forma que está se conversando sobre o Open Insurance? Ele vai servir para um saúde? Não acredito. Ele pode servir para um vida? Pode servir para um vida, mas com muita caracterização. Porque o segurado tem que autorizar, aí o pedido de cotação vai girar pelo mundo, mas será que vem iguais aquelas coberturas nas doenças graves no vida, com o seguro de automóvel? Pega um carro, desses carros bambambam que estão chegando, com franquias, com coberturas, com blindagem. Pouquíssimas companhias, quase nenhuma, dão aquilo que... Então, tem muita dúvida. Quando se compara, que é o que eu mais escuto, com o Open Finance, Open Finance é B2B2C. Aqui nós estamos falando de B2C, que é completamente diferente. Outro ponto importante, eu não vou me alongar muito. Outro ponto importante, hoje, quando você quer comprar um seguro de automóvel, se ligar para o seu corretor, ele vai fazer essa... Ou qualquer outro seguro, ele vai vasculhar o mercado para você e vai falar, Jamil, para esse teu carro, para o teu uso, essa cobertura, essa companhia te atende, é a melhor franquia, é a melhor assistência. Ou seja, vai dizer, você anda muito, você fica até tarde gravando e tal, é bom você ter uma boa assistência. Ele vai fazer esse trabalho que é consultivo. Isso eu não sei como vai funcionar, eventualmente, se for aprovado. Tem grandes companhias que detêm grandes carteiras, tem poder para barrar? Não. Mas eu não vejo grandes interesses, eu não sei como eles vão sair disso. Eu tenho uma companhia que é líder na carteira de seguro tal. Por que ela vai expor a renovação? Então, hoje, e isso eu posso mudar de ideia, porque quem não muda de ideia também... Eu sou teimoso, mas é mais teimoso do que eu. Isso eu vejo que pode ser aí uma enchente, que pode afogar corretores menores e pode deixar sobreviver corretores maiores que tenham outro canal de venda, outra performance. Mas, enfim, isso são pensamentos. Eu não estou hermeticamente fechado. Eu tenho conversado, lido bastante e propenso a entender melhor esse assunto. Mas, hoje, a minha posição muito transparente é essa. Se bem que, como sindicato, nós estamos participando, junto com a FENACOR, da formação do MESPOC, já fizemos o nosso primeiro protocolo, o nosso ZEP, a gente não pode fechar os olhos, botar uma lata na cabeça e achar que não vai acontecer. Mas eu ainda tenho muita dúvida de como e quais os benefícios efetivos disso. E, principalmente, o que eu esqueci de falar, desculpa, quem paga essa conta? Isso tem custos altíssimos. Quem paga? Quem paga? O corretor, a seguradora, o consumidor. Boa sorte. Eu acredito que o trabalho do corretor, muitas vezes, é um pouco repetitivo. E, em algum momento, isso possa ser, talvez, uma ajuda inicial que faça sentido para trazer, talvez, as informações para o corretor de uma forma mais clara. Igual o Boris falou, existem muitas coisas por trás e que o papel do corretor é muito importante. Eu acredito muito na humanização. Eu recebo clientes no escritório. Eu adoro ir em clientes fisicamente. E, quando você traz essa questão à tona, isso vai deixar de existir, deixaria, teoricamente, de existir. Mas, até que ponto isso seria benéfico para o cliente? Então, eu acho que vai muito do perfil também. Acho que é perfil para tudo. Pode ser que para algumas pessoas seja interessante, mas eu acredito que para a maioria, não. Existem muitas dúvidas. Até para comprar um celular, que hoje é muito fácil, muito simples, você fala, poxa, qual que é melhor? Esse ou esse? Deixa eu dar uma passadinha na loja para olhar. Isso. Pegar na mão. Pegar na mão. Isso. Eu adoro. Tem muita gente que é assim. Mas, tem muita gente que compra. E, às vezes, se arrepende. Tem gente que compra hoje um automóvel sem ir fazer o teste de drive. Exatamente. Eu conheço gente que comprou. Exatamente. Principalmente esses carros elétricos. Você não tem dúvida? Ah, depois eu vejo. Mas, não é todo mundo. Eu uso muito aquele comparador de preços. Não vou negar, viu? Para saber um pouco ali quais os benefícios, os prós, os contras. Não sei se vai funcionar como isso. De repente, o papel do corretor seja auxiliar nessa comparação. Ainda acho que a gente tem muita lenha para queimar. Eu não acredito que isso ocorra tão rapidamente quando estão propagando o que ocorra. Mas, a gente não pode esconder a cabeça dentro de uma lata e achar que isso não é com a gente. Eu acho que o histórico, igual a gente estava falando sobre o relacionamento, às vezes o cliente esquece de falar algo, às vezes ele tem algo para inserir que ele não lembra. E você traz isso à tona e que talvez, em algum outro tipo de contratação, passe em branco. A gente estava até falando no bastidor, né, Stephanie, a questão da diversidade. Infelizmente, o mercado, acho que não só o segurador financeiro tem um pouco, tem muito mais homens do que mulheres, principalmente na parte de liderança, eu acredito. Eu queria saber qual é a avaliação de vocês, né, dessa chegada das mulheres, assim, alcançando cada vez mais e mais cargos de liderança, enfim, trazendo um pouco dessa experiência feminina para o mercado, para o atendimento aos clientes. e, enfim, queria saber a avaliação de vocês. Fala para a gente, Stephanie, como vocês têm lidado com isso? Bom, isso eu posso falar com propriedade, né? Eu acho que eu levanto essa bandeira da equidade de gênero já há bastante tempo no mercado de seguros. Eu sou conselheira da SolSegura, que é a Associação das Mulheres do Mercado de Seguros. Uma belíssima associação. Sou coautora do livro Mulheres no Seguro, versão 1, versão 2 já está saindo logo mais também. Eu acho que já melhorou muito, tá? Já melhorou, já mudou. Eu acho que as empresas têm tido um olhar maior para a mulher, para a liderança feminina, que tem um cuidado, que tem ali um... As mulheres, eu acho que elas são mais criteriosas, elas acabam dando ali, trazendo o que elas têm dentro de casa para a empresa, né? Para a companhia, para o cliente. Então, é uma preocupação, é um carinho, um cuidado. Eu acho que é um jeito diferente de tratar. Então, posso falar pela UIS que nós hoje temos 60% da liderança nas mãos de mulheres. E eu acredito que, assim, eu acho que a gente não pode esquecer a competência, né? Então, eu sempre coloco muito que, independente do gênero, a pessoa tem que ser competente, ela tem que ser estudiosa, ela tem que entender, ela tem que se especializar. Então, não é só porque ela é mulher que ela tem que e merece ter aquele cargo. Então, eu acho que, de fato, precisa ter uma especialização, um conhecimento, estar sempre em busca ali do seu crescimento pessoal e profissional. Mas eu acho que o mercado de seguros hoje é um mercado que valoriza muito a mulher, muito. Então, vejo cada vez mais movimentos genuínos. Porque eu acho que antes a gente acabava vendo muitas empresas falando a respeito, mas agindo muito pouco em prol, de fato, de promoção de mulheres, de evidenciar mulheres. Passei por muitas situações como essa. O mercado de seguros, eu acho, como um todo, né? Ele tem um pouco desse... do mercado financeiro também, né? Que eu acho que já mudou bastante. Mas eu vejo que, realmente, hoje as mulheres estão sendo cada vez mais valorizadas. Mas, em especial, porque eu enxergo que as mulheres estão buscando mais o seu lugar ao sol. Então, elas são hoje muito mais... tem muito mais iniciativa, buscam muito mais conhecimento e se colocam mais, né? Eu sou taxada, às vezes, como general. Eu, às vezes, sou taxada um pouco como general. Inclusive, essa semana teve... na semana passada teve um artigo muito bacana da Camila Feriani falando sobre essa visão da mulher e esse jeito da mulher, né? De ser muito grossa, às vezes, para se posicionar. E eu acho que a mulher acabou precisando ser, às vezes, mais... Incisiva, né? Incisiva para poder ganhar o seu espaço. Mas eu acho que hoje a gente está aí, realmente, com uma maior visibilidade e tendo mais oportunidades, de fato. Eu acho que isso encaixa muito no que você trouxe um pouco antes na nossa conversa, né? Vou perguntar se vocês concordam. Que é trazer a dor desse público, né? Da mesma forma que clientes... Aliás, que funcionários que estão hoje na corretora, trabalharam em determinados setores, eles podem trazer o que eles viram, né? De dor, de problema, enfim, para encontrar soluções. Acho que trazer as mulheres para o mercado também tem um pouco disso, né? De ver o que se passa no universo delas e pensar em soluções para atender esse público, né? O que vocês acham? Homens da mesa, depois dessa fala da Stephanie. Eu sou suspeito porque lá na corretora 70% é mulher. Então nós somos minoria, a gente tem que ficar quietinho. E na área da saúde, inclusive, as mulheres têm esse detalhismo, né? Tem esse detalhismo. As mulheres que são as grandes compradoras do seguro-saúde até hoje, hein? É o marido que decide, é a mulher que decide. É verdade. Não, mas é isso aí mesmo. Vida e saúde, né? Vida em especial. A palavra que a gente mais ouve é... Vou conversar com a minha esposa. Porque, na verdade, essa questão aí do cuidado, né? Como a Stephanie falou, da mulher ter o pulso firme, dela ter uma opinião forte, é importante, né? No nosso mercado. E esse conhecimento de públicos, né? O público feminino com o público feminino. Inclusive, com o crescimento também do público feminino em outras áreas, em outras empresas. Como liderança, você tem ali uma empatia um pouco maior, talvez, entre as mulheres. Elas se entendem, né? Então, eu acredito que o ramo de seguro tem crescido bastante no público feminino. Eu não tenho esse número em relação a isso, né? Eu estava até olhando na SUSEP essa semana para olhar a questão do número dos corretores. Mas eu tenho certeza que o número de mulheres no nosso ramo tem crescido. E são muito bem-vindas, porque só tem a agregar, melhorar e trazer novas oportunidades para o nosso setor. Na minha corretora, o número de mulheres também é maior. No 5 Horas São Paulo, nós trocamos 15 dos 30 regionais e já 5 novas mulheres já são nossas diretoras regionais. E tem brilhado. O trabalho delas realmente é diferente. Não vou falar se é melhor, se é pior. É diferente. O cuidado num evento, o cuidado com o sócio e tal. É realmente interessante. E a gente percebe que nas companhias, você tem toda a razão, como presidente nós temos ainda pouquíssimas, mas já temos, está crescendo devagarzinho. Como vice-presidente também já cresceu. Agora, como diretoras gerentes, é a grande maioria. Hoje, você não tenha dúvida, se você parar para pensar, quem tem atendido na companhia A, B ou C e tal, é tudo basicamente mulheres. Alguns homens ainda ficam mais no property, mais no PNC e tal, mas a área de benefícios é praticamente mulheres, porque tem essa sensibilidade. E é claro que também a vida mudou. O casal, o casamento mudou, as necessidades mudaram, a criação de filho mudou. Aquele segundo emprego de ser dona de casa não é bem assim mais. Ou seja, isso é uma evolução e muito bem-vinda. Eu reconheço esse diferencial que a mulher traz. Então, eu acho que isso é absolutamente natural. Mas eu também vou pesquisar melhor esse número na entrada, na formação. Vou perguntar na ENS, lá para o Rodrigo, para saber qual... Mas na tua turma, você já deve ter percebido um número bastante grande de mulheres. Sim, sim, muito. E mulheres são todas sempre bem-vindas, como os homens também. É que às vezes pode ser que nem a Stephanie, né? Que elas estão já no mercado há muito tempo, mas ainda não tiraram habilitação, né? Exatamente. Mas legal, pessoal, eu preciso fechar aqui. Preciso encerrar essa nossa conversa. Daria para fazer parte 2, 3, 4, mas eu vou precisar fechar. Estamos à disposição, né? Com certeza. Estou aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que, de fato, foi uma conversa muito rica, né? Espero ter tirado as dúvidas dos nossos... Dos consumidores que estão acompanhando a gente, né? Para entender como é que é o papel do corretor, como que ele pode ser ajudado pelo corretor. E também para quem tem algum interesse, alguma curiosidade em relação a essa área, né? Atuar como profissional nessa área. Então, muito obrigada, Leandro. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Boris. Eu que agradeço, né? Por esse bate-papo bacana, né? Igual você mesmo disse, né? Precisaremos de mais outras partes. Mas agradecer demais ao Boris, à Stephanie, a você, Jamile, pela oportunidade de estar falando com os corretores de seguros, né? Esperamos que as pessoas que ainda estejam assistindo esse podcast, que talvez estejam indecisas em relação a entrar no nosso ramo, que tenham se decidido porque são todos muito bem-vindos, né? Os números de corretores ainda são bem pequenos em relação ao número de pessoas no Brasil, a população no Brasil. Então, precisamos de muito mais corretores, não só em São Paulo, onde tem a maioria, mas nesse mundo afora, né? Eu sempre brinco que todo mundo é um potencial cliente. Desde uma criança recém-nascida, a uma empresa grande, a uma empresa pequena, a um pai de família, a uma mãe de família, a um cachorrinho, a um pet, né? Hoje todos são possíveis consumidores de seguros. Então, agradeço aí demais a oportunidade. Isso. Obrigada, Jamile. Obrigada ao programa Tá Seguro. Obrigada, Boris. Foi muito bom te ver. Há muito tempo que a gente não se via. Obrigada, Leandro. Não te conheci ainda. Foi um prazer imenso. Prazer é meu. E é isso. Eu acho que deixar um recado aqui para que, de fato, tenhamos mais pessoas interessadas. É no nosso mercado de seguros, que quem entra não sai. Então, eu acho que mostrar um pouquinho desse nosso lado aqui foi um prazer. E esperamos que a gente tenha bastante gente aí querendo e se interessando pelo nosso mercado. Você vê a diferença de uma mulher, de uma moça falando quem entra não sai. Nós já falamos assim, quem provou da pinga não larga mais. É, realmente, é verdade. É, 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 é verdade. Mas é verdade. Quem entra não sai. Não sai mesmo. Eu estou há 47, 48 esse ano. E tem pessoas que, desde aquela época, nunca saíram como eu nunca mais saí. Quer dizer, é realmente apaixonante. Quero te agradecer, realmente, o convite, a oportunidade. E falar, principalmente, para essas pessoas que estão pensando na carreira. O Sincorta está lá para ajudá-lo. Ajudá-lo no início, dando dicas de gestão, dando relacionamento com as companhias. Enfim, tem contabilidade mais barata. Tem um monte de benefício que vai ajudar aquele profissional que quer ingressar na área de seguro. É, realmente, uma ajuda. Se a gente pensar o número de municípios que existem no Brasil, em todos os municípios, tem pelo menos um corretor de seguros, mas tem chão para muito mais gente. Precisamos de muito mais gente para crescer a nossa participação. no PIB e mostrar a nossa importância. Então, não temos medo da concorrência. Queremos receber mais gente para que nós sejamos cada vez, cada vez, cada vez mais importantes. E obrigado pela oportunidade. No programa de hoje, nós falamos sobre a carreira de corretor de seguros. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou desse tema. Se você gostou, se você não gostou, por quê. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O TáSeguro também está nas principais plataformas de podcast, então segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve coordenação editorial e produção de Diego Maia, direção técnica de Mariana Chimojo e Leonardo Tanaka e edição de Tiago Viana. O roteiro e apresentação são de Jamile Niero. Muito obrigada por ficar com a gente em mais um episódio e até o próximo. Você sabe, como ninguém, o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Vem para a XP. E aí